2019 fechou um ciclo de grandes mudanças. Mudei de coração para pastéis ao pequeno almoço. Virei uma página importante no Flipchart da minha vida. Alimentei-me bem, muito bem. Cresci e ganhei. Também perdi um menisco. Montei uma grande equipa. Conheci o melhor do mundo, o verdadeiro. Conheci pessoas tão inspiradoras como fantásticas. Entrei em 2020 com o passado do coração, a mente no presente e os olhos no futuro. Mudando o essencial, mas mantendo a essência. 2020 já está a ser do caraças. Vamos ao resto! montei um teatralo, a mensilosa. Vamos ao resto! O que é isso?